Outro assunto que a gente vem destacando aqui é a volta às aulas. Na rede estadual, os alunos já voltaram com o máximo de presença de 35%, o ensino funcionando de forma híbrida. Em algumas cidades aqui da nossa região, as escolas particulares já voltaram. Mas nas redes municipais, o que há é uma indefinição. Hoje, um grupo de mães foi recebido pelo prefeito Paulo de Oliveira e Silva. Esteve presente neste encontro lá na Estação Educação, a vereadora Joelma Franco da Cunha. Representando as mães, estiveram a secretária Michele Souza, a nutricionista Mara Mazon e a vendedora Dengeli Mercadante Rosa. O prefeito ouviu os depoimentos e o pedido das mães de retorno às aulas presenciais na rede municipal. Ele disse a elas que a prefeitura também defende esse retorno seguindo um planejamento alinhado entre as pastas responsáveis e também com os prefeitos de outras cidades da região. Para trazer mais detalhes sobre essa reunião e sobre a posição das mães, eu converso agora ao vivo com a vereadora Joelma Franco da Cunha, que nos traz essas informações. Boa noite, vereadora. Muito obrigado por participar do Tá Na Hora da Mogi Play. O que foi discutido nessa reunião? Qual foi a reivindicação levada por esse grupo de mães lá para o prefeito de Mojimirim? Então, Gil, o grupo de mães representa um movimento volta às aulas. Então, aquelas mães se espalham por mais de mil mães, que representam não só a região de Mojimirim, mas como toda a região. O que acontece? Muitas até se emocionaram e foram levar ao prefeito as angústias dos filhos delas. Porque, às vezes, muito mais que o problema cognitivo que elas vêm sentindo com as crianças é o social, é o psicológico, é o depressivo. Tivemos casos de suicídios. Então, assim, elas foram dispor todas as condições e dificuldades que elas vêm enfrentando. Em especial pelo fato, Gil, que passado 12 meses, a gente tem tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente aí primando pelos direitos deles, a gente chegou à conclusão, técnicas e científicas, que as crianças não são os maiores vetores. Então, assim, são estudos científicos. A gente tem estudo da Unesco, Gil, que as escolas, o Brasil, demorou o dobro das escolas do mundo para retornar às atividades. Teve países como a França que sequer pararam as atividades. Temos também, Gil, estatísticas da FGV, que o atraso em ribertude da pandemia se faz em quase quatro anos para o grau de conhecimento das crianças. Hoje, nós temos crianças em bares, nas ruas, na periferia, no centro, indo para todos e qualquer lugar. E a escola, ela não é um ato, é isso que elas foram levar, não é um ato em si. Ela não é só um agente de conhecimento, mas ela é uma rede de proteção às crianças. Então, a secretária de saúde, juntamente com a secretária de educação, que é a Ana Perus, que é uma mulher extremamente séria, correta, dedicada nas suas atividades, ela foi feita um agente, vem do movimento. A diretora de ensino, a Regina, ela foi conversar na Câmara, falou que todas as condições possíveis para o retorno da escola estadual. Depois, foi a diretora, foi a secretária de educação, a Ana, falou assim que a gente estava em organizão e preparado para o retorno, que estavam fazendo alguns ajustes. Então, assim, o que elas falam, Gil? A secretária de educação e o Paulo falou, o senhor Paulo falou naquele momento. Nós estamos finalizando alguns apontamentos, né? Então, o que eles fizeram? Eles contrataram uma empresa, porque desde julho, Então, assim, não é de hoje. Desde julho de 2020, já existe um protocolo, um programa de prevenção e atividades dentro das escolas. Por quê? Porque a gente pressupõe o retorno das atividades. Tanto é que as escolas estaduais voltaram já o ano passado, né? Voltaram, perfeitamente. Perfeitamente. Então, o que acontece? Então, foi recontratada uma empresa que chama-se, para fazer um trabalho de escolas seguras para parte de estrutura física. Também vai ser dado um curso de capacitação e de recepcionamento dos professores. Vão ser contratados um curso para esclarecer, para posicionar. Vai ser feito um cronograma para a vigilância sanitária, para ir em cada escola, verificar as condições. Então, assim, não é algo... Não é algo a toque de caixa. É uma situação extremamente trabalhada e dedicada para as nossas crianças. É, e você colocou, vereadora, no começo da sua fala, alguns problemas. A gente vê que há duas alas de pais e mães. Uma ala irredutível, que não quer voltar. E essa ala, ela está resguardada, até mesmo pelo Plano São Paulo, de, se não quiser mandar criança para a escola... Não, só compartilha. ...fazes vermelha e também laranja. Você não precisa mandar, mas eu também tenho observado alguns pais e mães que estão desesperados para que as crianças vão para a escola. Tem gente que diz, ah, mas quer se livrar da criança e mandar. Não, é justamente porque os pais não têm preparação para sequer acompanhar as aulas virtuais. Muitas vezes o material chega. Virou, na verdade, para as crianças. O que eu percebo, e até estou colocando a minha opinião aqui, porque a gente não fica em cima do muro aqui, a escola para a criança hoje virou uma eterna lição de casa, desde março do ano passado. Não é mais ou menos isso, vereadora? É por aí, Gil. A criança é muito especial. E ela não pode ser ceifada de direitos que lhe apetece. Principalmente se a gente, tecnicamente, os médicos dizem que elas não são... A gente antes tinha a intenção... A ideia é que elas eram as pessoas que eram os maiores vetores. E não é uma verdade. Então, assim, fora o abuso sexual, Gil, eu tive casos de crianças violentadas. Crianças que estão, assim... Assim, aumentou drasticamente o caso. Eu, eu, assim... São coisas que deixam você estarrecidas. Estarrecidas. Assim, depressão. Elas, como elas ficam ansiosas, elas estão ficando obesas. Então, assim... Depressivas. Muitos casos de suicídio. Então, é o que a gente fala. A escola é um emaranhado social. E, assim... Se a mãe não... Se o pai acha que ainda não está a contento, elas têm a faculdade deles. Mas eles não podem obstar aqueles que têm a prerrogativa de estar voltando. Principalmente se os protocolos forem seguidos, Gil. Porque, você concorda? Todo mundo está seguindo o protocolo. Os médicos não seguem. Os garis, a rua não seguem. E, na verdade, esses que não querem a volta, eles acabam pressionando o poder público para que não haja volta. Joelma, Itapira anunciou ontem a volta da rede municipal para o dia 8 de março. Perfeito. Eles até... Estava previsto já para esse mês, mas preferiram adiar mais um pouquinho para o 8 de março. O que você sentiu lá do prefeito Paulo Silva, da secretária Ana Lúcia Bueno Peruch? Há possibilidade de haver uma definição já nos próximos dias quanto ao retorno da rede municipal? Esse retorno gradativo com 30% dos alunos apenas? Sim. A gente vai seguir o protocolo Plano São Paulo. Gradativo, fazendo todo o aparato de segurança. O Paulo falou, o Paulo dispôs todas as seguranças serão programadas. A Ana, que, como eu volto a repetir, é uma pessoa extremamente dedicada e ama o que faz, ama a criança, está se programando para isso. O que a gente prevê e foi programado é na primeira quinzena de março a gente tomar as atividades aí para as crianças e para os adolescentes. Tem criança, Gil, que vai para a porta das escolas. Eu fui visitar a escola do Planalto, fui visitar as escolas das periferias da região. Elas vão para a porta da escola. Crianças estão, tem saudade da escola, né, vereadora? Tem criança, porque a gente voltou remoto, que fala assim, olha mãe, olha meu amiguinho, eu não vejo... Mas parte da natureza humana, da natureza infantil, frequentar a escola. E as crianças estão sentindo falta. Socialmente, porque elas foram ceifadas. De repente, tudo virou elas e não pode... Elas não poderiam nada, mas os adultos estavam aí, né, Gil? Muitos irresponsáveis, né? A gente vê muita aglomeração de adultos, que é o público que... Que é o público-alvo, que é o público que contrai, que é o público que transmite. E as crianças, a gente, felizmente, felizmente, esse vírus poupou as nossas crianças, né, vereadora doutora Joelma? Quero agradecer a sua participação aqui. Sempre que tiver novidade sobre esse assunto, a Mojiple está de portas abertas para informar a comunidade Guaçônia, a comunidade regional, já que esse assunto, até dias atrás, vinha sendo tratado de forma regionalizada. Ontem, Itapira deu um passo à frente e anunciou o retorno dia 8 de maio. São Paulo já voltou, né, Gil? Se a gente fosse falar assim, poxa, você pensa em São Paulo, né, como município, nossa, deve ter um monte de mazela, nossa, deve estar com um monte de confusão lá por lá, né, porque São Paulo, né, milhões de habitantes voltaram. Então, assim, por que que nossa cidade aqui, que 90 mil, né, a gente não pode estar retornando, as nossas crianças não podem estar retornando, né? Eu acho assim, a gente tem que, a gente tem que começar a pensar na criança. Se a mãe não se sente confortável, o pai não se sente confortável, como o patro-poder é uma decisão deles, agora que não obstem as mães e os pais que querem o retorno das escolas. Obrigado. Não é verdade, Gil? Verdade. Obrigado. Melhor escolher a escola que é um patrimônio seguro do que creches clandestinas que têm se formado aqui no nosso município. É, tem muita creche clandestina, tem muita creche clandestina se espalhando por aí, realmente. Obrigado, vereadora, boa noite, obrigado pela sua participação. Boa noite, obrigado a você, viu, pela possibilidade, um grande abraço. Imagina, o meu GPS está sempre aqui, de portas abertas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.